Ela passa, canto de cheia de raça Até por lá na chabalça E o seu olhar na moradeira Lá vai a tira, a carinha mais bonita E o vestido de chica E o seu olhar na moradeira Mas a lixanha, a leira moradeira E o seu olhar na moradeira Quando ela passa, vai vir Vai dançar, canto de cheia de chão Para graça, a rodina dos limões E o seu olhar na moradeira E o seu olhar na moradeira Legenda Adriana Zanotto